Subconsciente, rap é música, vamos que vamos Derramou na mesa da sala, perfume ainda exala Mas sua desconfiança acabou com o que restava Não me olhe desse jeito, já não funciona mais Nosso amor vivia em guerra e o meu coração quer paz Muitas chances nós juntos tivemos, era pra ser feliz Mas sua arrogância não deixou e eu sempre quis Não diz que a culpa é minha de não te perdoar É que seu coração ainda não tá pronto pra amar Saudade, solidão e um violão lá fora Só vou deixar a foto com amor dedicatória Saudade, solidão e um violão lá fora Só vou deixar a foto com amor dedicatória Não fala de um amor que cê não tem Não culpe um coração que só te quis bem Fala de um amor que cê não tem Não culpe um coração que só te quis bem Não fala de um amor que cê não tem Não culpe um coração que só te quis bem Mais uma noite de contratos cumpridos, aiá E a saudade vem de passos cumpridos Me leva pra aquele nosso momento mais louco do mundo Onde você é a dama e eu o vagabundo Eu já te disse eu odeio a grana, odeio a fama Mas quero tudo, eu sou futuro Não sei se eu fico ou se eu vou embora Lágrimas rolam, lágrimas rolam, normal Um amor só era pra ser incrível Viver sorrindo muita paz, eu sei era possível Mas dispensou, deixou pra lá, foi viver outros sonhos Fiquei compondo a liberdade, remoendo os tombos Hoje cê volta e quer lembrar meu coração cansado Vou te dizer que seu relógio tá meio atrasado Aquele amor que eu sentia que não vive mais O sentimento é liberdade, sensação de paz Coisas boas vou guardar sempre em minha memória Querendo ou não, você fez parte da minha história Mas sua opinião eu vou pedir pra tu guardar Porque seu coração nunca teve pronto pra me amar Não fala de um amor que cê não tem Não fala de um coração que só te quis bem Não fala de um amor que cê não tem Não ocupa um coração que só te quis bem